O consórcio CEDERJ oferece aos seus alunos todo o suporte necessário para a sua jornada de aprendizagem na graduação. A plataforma CEDERJ é a interface principal que agrega a maioria das funcionalidades ofertadas aos estudantes. O acesso e o seu uso são muito simples. Vamos conhecer rapidamente a plataforma? Siga aqui conosco! Digite graduação.cederj.edu.br Informe o login e a senha. Navegue pela plataforma. A plataforma do consórcio CEDERJ oferece configuração do perfil do aluno no Moodle, com personalização, blog em forma de diário online, integração com a conta do Flickr, área de armazenamento para arquivos pessoais e suporte no processo de aprendizagem colaborativa. As aulas são disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem por meio de diferentes recursos multimídias, como textos, imagens, áudios e videoaulas produzidas especialmente para os alunos. Ferramentas para integração entre colegas e tutores, como fóruns, questionários, glossários e atividades online. Recursos exclusivos para os estudantes sanarem suas dúvidas, como video-tutoria e sala de tutoria. Contamos também com alguns recursos de acessibilidade para o atendimento às diversas necessidades dos alunos. Plataforma CEDERJ. A sua melhor experiência de aprendizagem.